Mas, 17 Puta que pariu, caralho É o leo da 17, sucesso da mulherada DJ pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Então você não faz a punição Naquele ping na coreografia Quica na ponta da pica na puta Ela quica na puta Então vai jogar safada, vai que que não para Vai ser a ta safada, vai joga e não para Vai foder gostoso, os pitipo de raça Vai foder gostoso, os pitipo de raça Vai foder gostoso, os pitipo de raça Vai ser a ta safada, vai joga e não para Vai ser a ta safada, vai joga e não para 17 Muda de barilha É o leo da 17, sucesso com a mulherada DJ pequeno MPC Puta que baril Então você não faz a punição, naquele pique na coreografia Então você não faz a punição, naquele pique na coreografia Então vai jogar safada, vai que que não para Vai ser a ta safada, vai joga e não para Vai foder gostoso, os pitipo de raça Vai foder gostoso, os pitipo de raça Vai foder gostoso, os pitipo de raça Vai ser a ta safada, vai joga e não para Vai ser a ta safada, vai joga e não para Tu vai passar mal, tu vai passar, passar mal É o menor original que vai te tacar e o pau Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o seu, ela quer o seu, ela quer o seu Aê DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Dando tiro na concorrência É o menor original Bota, 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 bota